Hello, turma! Estamos aqui para o vídeo que é o seguinte, tá? Eu recebo tanto dúvidas de gente que não mora em um lugar muito frio e fala Mari, eu queria assim, meu, tipo, tá médio frio o que eu faço quando tem gente que mora em frio muito pesado. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar looks para um frio extremo. Bom, gente, eu separei de uma maneira diferente. Eu peguei nove estilos, mais ou menos, pra gente ter uma ideia, uma brincadeira, na verdade, pra se inspirar, tá? Então, o primeiro estilo é o clássico. O que é um clássico do inverno, de um frio muito, muito frio? Calça de couro. Então, é a legging de couro, é a legging de cirrê, é a legging que tem algum brilho com esse estilo, na verdade, do corinho, né? Não precisa ser couro-couro. Pode ser esse estilo, na verdade, de lamê, que eu falo, essa cor, esse brilho que a gente tem em calças. E aí, por que ela é boa? Porque, geralmente, ela esquenta muito bem. Então, de couro esquenta, né? Você tem a parte térmica dele muito boa. E você consegue usar de diversas maneiras. Então, assim, a calça de couro, pra mim, ela é muito coringa no inverno. Eu tenho até uma pantacurminha de couro, que eu amo, que eu uso muito, porque, mesmo no inverno, porque comer a calça e tudo mais, vai com tudo. A preta, a clássica. E aí, na parte superior, você vai usar desde com uma camisa e um tricô, ela vê. Você vai usar com um tricôzão pesado, de nó, que é maravilhoso. Você pode usar com um moletom por cima. E aí, o look que é mais usado, não, o look que eu acho maravilhoso, são os casacões. Então, usar com um trench coat, usar com um casacão de lã, cinza, usar com um casacão com aqueles gorros de pelinhas, tá muito frio. Então, frio no extremo sul, a calça de couro, pra um clássico do extremo sul. Segundo, que é muito legal. Ó, no extremo, gente, quando tá muito, muito, muito extremo sul, eu falei, é extremo frio, ó que louca. Quando tá muito, muito, muito frio, Mari, eu descarto aquela ideia das minhas calças sociais, da minha calça que tem barra italiana, porque assim, não dá pra usar. Wrong! Totalmente errado. Aí, aqui, eu falei que é o estilo renovado. O que é o estilo renovado? Porque tanto tem uma pessoa mais retrô que vai usar dessa maneira, quanto uma pessoa super descolada. Que é a calça social usada com um tricôzão no inverno. Gente, é muito charmoso. Fora que esquenta, porque tem muita calça social, que é de lã, que são de tecidos um pouco mais grossos, tá? Até de jacara, etc, que são tecidos que esquentam bem, então é muito bom. E você pode usar muito bem com uma meia calça por baixo, se tiver muito, muito frio. Ou uma segunda pele, que também é super importante. Então, assim, é muito legal. E aí, quando você combina com um tricô por cima, você pode fazer uma diversão. Porque se você tá com uma calça lisa, você pode usar um tricô estampado, um tricô com linha, um tricô com organograma, com coisas diferentes, que fica muito legal. Quanto, se você tiver com uma calça xadrez ou outro tipo de calça que tem alguma cor, jogar um tricô colorido por cima pra dar aquele ar mais divertido no look. Vocês vão ver quanta inspiração eu tô colocando aqui, porque realmente é uma coisa que brotou e tem crescido cada vez mais no inverno, extremo inverno mesmo, até quem vai pra neve e tudo mais. Porque é uma maneira renovada de você usar looks no inverno sem ter medo. Antigamente não tinha muito isso. Eu vou falar pra vocês, quando a gente pesquisava, assim, antigamente, o pessoal tinha um pouquinho de medo de usar calça de afaiataria, assim, no inverno pesado. Sem medo, fica super charmoso. A fashionista. Quem é o estilo extremo frio da fashionista? Sai estampada. Aí, aqui, como eu falei da calça afaiataria, tá? A saia estampada é quase o mesmo truque. Então, assim, é um tricôzão por cima, mas também é um casaco, que fica muito chique, elegante, maravilhoso. A calça, a saia estampada, com uma cor da estampa da saia, na cor do tricô, que dá um tchan. A saia estampada com uma meia calça colorida, pra dar uma diversão também, why not, né? A saia estampada com uma bota legal, uma bota diferente. Então, assim, a saia estampada, ela traz um ar super bacana pro inverno. E aquecer também, gente, sem medo. Nossa, Mari, mas é muito, muito frio. Como que eu faço? De novo, segunda pele, meia calça. No inverno, extremo frio, eu tô dando truques e mostrando peças que você pode adicionar no seu look, mas pensando que, tipo, o homenzinho, aquele desenho do homenzinho da menininha por baixo, é, tipo, uma base, que é uma segunda pele, uma meia calça, ou um tricô mangalão, um tricô golauta, que você tenha, que você vai usar bastante, que é super importante colocar por baixo. Térmico, né? Pra as mais casuais, é boa legging. Boa e velha legging. Aí a legging com um tricô e aquele colete puff, cara do inverno. A legging com um casacão e um tênis e uma bota, aquela bota que tem um pelinho. Então, assim, a legging, ela é coringa, pras casuais, e não tem erro. E aí, aqui, eu não tô falando da calça de cor que eu falei no começo, é uma legging legging mesmo, de malha, de uma malha mais grossa, é ideal, geralmente, né? Mas a legging legging, casualsíssima. A antenada no extremo frio, o que ela vai fazer? Ela vai colocar o casacão colorido dela pro jogo. Eu amo meu casaco vermelho, por exemplo. Ele traz um tchan, ele traz uma vida em qualquer look. Então, assim, casaco laranja, casaco verde, casaco amarelo, sem medo. Pra quem é um pouquinho mais internada, descolada, um casacão colorido traz um que é a mais. Por quê? Porque, geralmente, a mais clássica, a mais casual, é o estilo de mulher, tá, gente? Não tem certo e errado, é o estilo da mulher. Ela vai optar sempre por um casaco preto, um casaco cinza, um casaco coringa beige, um trench, que ela vai usar com tudo. Se você é mais descolada, você não vai ter medo de colocar um casacão com uma outra peça de cor, sabe? Vai combinar o casaco vermelho com uma calça rosa, pink, um tricô pink. Então, pode abusar dos casacos coloridos, que, ó, no inverno fica muito bacana. Pra menina mais street style, que nem diz a Lola. Toda vez que a Lola tenta fazer aqui, ela faz assim, a coisa mais fofita. Aquela bonzinha desse tamanho. Enfim, mamãe, babona. O puffer jacket. O puffer jacket, ele sempre foi mais casual, até porque ele veio do mundo esportivo, né? Ele veio de esqui e tudo mais. Ele veio do mundo esportivo, então ele tem essa coisa mais casual já. E essa coisa de street style traz o quê no puffer jacket? Traz estampas, traz logos pra usar por baixo, cinto com logo, etc. Que jeans rasgado, que dá essa cara mais street style. Então, tem muita inspiração dessa pegada da rua, dessa pegada do skate, dessa pegada de esporte também dentro do puffer jacket, né? Então, é o brinco que é a peça coringa pra quem tem essa cara mais street também. Se você é meio francês, chique, sem esforço nenhum, eu quero ficar super elegante, porém, sem muito blá blá blá, trench coat. Quem não viu ainda, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre os clássicos da francesa. É, mas o trench coat é um clássico mesmo. Então, assim, se você quer alguma coisa bem chique, sem esforço, é o trench coat. E o trench coat, ele vai desde uma peça um pouco mais leve, mas estamos falando do extremo frio, Mari, ele aquece, ele quebra o vento. E aí, tem vários tipos de trench coats, tá, gente? Tem trench coat um pouco mais levinho, que vai ser um sati-cotton, por exemplo, etc. Tem trench coat de lã. Então, você... é o formato, é o shape, é a pala, o tipo, como fecha, etc. Tem vídeo de trench coat, se você quiser, lá, mais profundo, de onde que ele veio, dos trenches, inglês, mas... É a modelagem que faz ele ser um trench coat. Mas existem, sim, tecidos diferentes, já me perguntaram isso, tá? Existem, sim, tecidos diferentes na modelagem do trench coat. E, por último, uma peça que é pra mulher que é essencial. Aquela mulher que, tipo, beabá, eu tenho um clássico, que são todas, todas nós, que é o quê? Cachecol. Tudo que eu falei atrás, pode ser a mais street, a mais clássica, a mais casual, etc. O cachecol, ele é coringa no look. Óbvio que às vezes você vai estar de gola alta, que é muito bom. Mas, o cachecol, ele tem várias funcionalidades. Ele pode aquecer aqui, que é maravilhoso. Ele pode virar uma manta, que ele aquece. Ele tem essa coisa de aquecer aqui, pra gente, que é muito, muito importante no inverno. Então, assim, um essencial no extremo frio é o cachecol. Mari, eu preciso ter mais de um? Depende de quanto frio você passa. Depende de quanto frio é na sua cidade. Depende de quanto tempo demora o frio na sua cidade, né? Então, tem gente que vem aqui que é da Europa, que é do Canadá. Gente, é muito mais frio durante muito mais tempo. Então, óbvio que tem que ter mais de um. E se você tiver mais de um, eu super acho legal você ter um preto ou um off-white, uma cor básica. E um estampado, porque o estampado, ele traz uma diversão pra um look mais classicão. Então, eu acho muito legal, se você quiser ter mais de um, você ter um estampado, um cachecol estampado no teu armário, que é muito legal. Gente, é isso. Vai ser chuva de inspirações. Eu conversei muito, eu me vestindo, é muito legal e vai ter também tal. Mas, eu acho muito importante também eu ter vários vídeos no miolo com fotos de inspiração. Porque a gente vai ter formatos de corpos diferentes, a gente vai ter mulher alta, baixa, plus size, vai ter oriental. Vão ter diferentes maneiras de eu poder representar aquilo que eu tô falando. Então, eu acho muito importante também usar a imagem aqui também, tá? Também, também, também. Só também, né? Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo, se você for numa cidade muito, muito fria, algum truque que você tem. Eu sempre recebo truques maravilhosos e a gente compartilha em outros vídeos também. E compartilha na comunidade com vocês aqui embaixo, né? Que é maravilhoso uma troca com a outra, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.